Não, não, tá tudo suado, que testado, hein? Puta que paralho, Deus abençoe, cara, Deus abençoe. E aí, cara, sensação do gol, vitória dentro de casa, finalmente. Deu uma alegria pra essa torcida maravilhosa, né? É isso daí. Acho o gol saiu na boa hora. Tô feliz demais, consegui três pontos aqui fora, três pontos lá fora também. Legal, parabéns.